Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que está ficando até repetitivo. Mais um forte do Shia Blockchain. E dessa vez é o Seno, que é uma, acho que feno em espanhol. Seno é feno em espanhol. Galera, não tinha como ser menos transparente. O site deles, seno.uno, e não tem absolutamente informação nenhuma. É só isso. GitHub deles, senocetap.exe, nessa versão. Ontem eu instalei a versão 8.3.4. Estava usando o ícone do Shia. Hoje já está melhor. Eu até já fiz update aqui na minha versão. E Telegram. E aqui embaixo quem foi o developer. Então, ou seja, super transparente. Só que não. Vamos dar uma olhadinha aqui no GitHub deles. O código, que dá para a gente fazer um diff, pessoal. Tendo o código, dá para a gente fazer um diff. E saber o que tem de diferença do código do Shia. Ele diz aqui, ó. Seno é só um fork desenhado para ser eficiente, descentralizado e seguro. Beleza. Aqui tem um pouquinho mais de informação. Prova de espaço. Isso tudo aqui a gente já sabe, pessoal. A mesma coisa que todos os outros forks. Não tem nenhuma novidade de informação aqui. Aqui ele está dizendo um pouquinho mais. Lipstyle. Turning. Complete Functional Programming Language. Eu acho que, como ele é só um fork, ele usa a mesma linguagem de programação que já é utilizada no Shia. Eu não acredito que tenha nenhuma novidade aqui. BLS Keys e agregação de assinatura. Somente uma assinatura por bloco. Eu, sinceramente, não sei o que isso significa. Protocolo de Pooling em Desenvolvimento. Claro, quem está desenvolvendo é o Shia. É o pessoal do Shia, não são eles. Suporte para clientes leves. Deve ter uma versão do cliente mais leve do que aquela versão que a gente está acostumado. Que o blockchain todo, que tem que sincronizar toda a blockchain, etc e tal. Com sincronização rápida e objetiva. E uma comunidade crescente de fazendeiros, blá, blá, blá. Pessoal, em suma, nada de transparente, tá, pessoal? Um negócio bem assim, bem meia boca mesmo, sinceramente, tá? Minha opinião, ó, só tem isso, não tem mais nada, tá? Então, bem meia boca. Então, de novo, jamais rodem na máquina de vocês, tá? E agora, pessoal, eu andei lendo umas notícias, vou até dividi-las com vocês, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Essa notícia aqui, desse site aqui, The Shia Plot, tá? Ó, por que separar os seus forks em diferentes máquinas virtuais? É um procedimento interessante, né? Ele está dizendo aqui, com todos os forks, com todos os diferentes forks que saíram ultimamente, incluindo Flax, Chain Greens, Percoin, Shia Rose e agora o Sheevs. Sheevs é uma nova, tá? Vai sair nos próximos dias, tá? Parece que dia 5 sai o executável dele, tá? Que vários farmers, né? Estão multiplicando blockchains e rodando na mesma máquina, blá, blá, blá. Mas isso é seguro? Não, não é. Mesmo todas as aplicações seguras, neste momento, é quase inevitável que um desses forks seja lançado, né? Que contenha código malicioso de alguma maneira. E como pode ser essa ameaça, né? Então, essa ameaça pode estar nos arquivos. Resumindo, o que ele está querendo dizer aqui para a gente, pessoal, é que a gente precisa, de alguma maneira, isolar esses forks, tá? Eu vou ser sincero para vocês. Eu não tenho memória RAM para poder colocar cada fork desses numa máquina virtual separada, tá? Você precisaria de mais ou menos 3 a 4 gigas de memória RAM para cada máquina virtual, tá? Para ela rodar isolada. E aí você precisaria rodar cada fork de maneira isolada em uma máquina virtual. Sinceramente, é pesado, é complicado, né? Eu tenho, meu servidor aqui roda com N outras aplicações, rodando ao mesmo tempo. Eu não tenho condições nesse momento de chegar e falar assim, ah, eu vou rodar 4, 5 máquinas virtuais, uma para cada fork, e eu não tenho essa condição nesse momento, tá? Então, o que talvez dê para fazer é separar aqueles forks daqueles que eu considero seguros, né? Dos que eu não considero tão seguros, como, por exemplo, o Shea Rose. O Shea Rose já teve uns boatos aí que eles não são tão seguros, não é tão seguro, né? Eu vou mostrar para vocês uma noticiazinha que eu, inclusive, até postei no nosso Discord. Então, pessoal, isso aqui, aparentemente, isso aqui, na verdade, foi postado no outro Discord que eu acesso sobre o Shea, tá? E eles, aparentemente, isso daqui foi um release feito pelo próprio pessoal do Shea Blockchain, tá? Então, ó, após alguma investigação, né, nós tomamos a decisão de blacklist, né, de listar numa lista negra o Shea Rose Fork. Razões. Scanning, é, Shea quis e dá outra prova, ou seja, ele escaneia as chaves do Shea sem aprovação, ele usa o XCH prefix, não, não usa o XCH prefix, não, usa outro prefix, mas pode ser que em algum momento use, eu não estou sabendo. Má reputação e marketing, shady marketing, é marketing, é, deixa eu dar uma olhadinha o que que é isso. Marketing obscuro. É aquilo que eu falei para vocês, né, o projeto já era, já era pouco transparente desde o início, né, pessoal? Então, é, eu também relativizo isso, tá? É, várias pessoas no Discord me perguntaram, e aí, faz o que agora? Agora, eu, é, eu vou isolar essa máquina virtual, vou colocar ela numa, esse, esse fork, vou colocar esse fork numa máquina virtual isolada, tá? Vou separar esse fork dos outros, tá? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nos forks, e eu vou mostrar para vocês como é que estão os meus forks, é, e eu vou, vocês vão ver que eu vou, nesse momento ainda está junto, né, o fork da, do Shea Rose ainda está junto com os outros, mas eu vou separar ele, vou mostrar para vocês. Além disso, pessoal, eles colocam aqui que o Shea Rose compartilha algumas portas com o Shea, tá? Só que, para mim, não seria o fim do mundo, né, não seria nada de espetacular, mas, é, parece que a regra, né, para eles fazerem os forks, tem algumas regras. Primeiro, é não usar o nome Shea, né, e eles usam exatamente Shea Rose, né, usam o nome Shea. Segunda, é manter certos critérios, né, uma certa transparência e tal, e eles não usam, né? Então, tem vários problemas, como esse que eu estou mostrando para vocês agora também tem, tá? Então, como boa prática, eu recomendo que vocês isolem esses projetos, que a gente não tem total confiança neles ainda, tá? Isolem ele numa máquina virtual separada, ou numa máquina plotter separada, numa máquina farmer separada, tá? O ideal seria uma máquina virtual mesmo, tá? Porque aí vocês não têm problema. Eu, por exemplo, acabei instalando alguns desses projetos numa máquina, que era uma máquina plotter minha antiga, e hoje eu vou ter que formatar ela. Só porque eu vou ter que formatar, né, só para, tipo, começar uma vida nova com ela, entendeu? Então, o fim do mundo também é uma máquina plotter, né, não tem nada demais instalado, né, mas eu vou ter que fazer isso, tá? Então, é só mesmo para vocês terem ideia, né, que, eventualmente, se vocês fizerem isso, vai dar algum trabalhinho. Uma máquina virtual tem a vantagem de que, simplesmente, vocês podem fazer um backup dela antes de usar essas forks, né, e qualquer coisa vocês simplesmente restauram aquele backup que vocês têm, tá bom? Pessoal, então, para a gente não se alongar muito, vamos avançar para o processo de instalação, tá, do seno, tá? Vocês vão estar aqui, vocês podem clicar aqui nesse seno setup, tá? Vamos, rapidamente, rodar um vírus total aqui para a gente fazer aquela checagem por vírus que eu costumo fazer, tradicional que eu costumo fazer, tá? Sempre eu costumo fazer essa checagem por vírus. É um procedimento normal meu, tá? E eu acho que todos vocês devem fazer no momento que vocês baixam, tá? Mesmo que eu tenha feito aqui, pessoal, eu recomendo que vocês façam, porque entre eu baixar e vocês baixarem, a versão pode ter sido mudada, tá? Então, a gente tem que se precaver, tá bom? Então, aqui vocês vão clicar em manter mesmo assim, tá? E aqui a gente pode vir para aquela pastinha, onde está aqui, ó, seno setup. A versão que eu estou baixando nesse momento é a 8.3.5. Vamos arrastar aqui para fazer um scan, tá? Não tem mistério e não teve nenhum vírus detectado, tá bom? Então, a princípio, pessoal, está segura, tá? Mas eu recomendo que vocês façam isso no momento em que vocês forem baixar para instalar, ok? Então, vamos lá. Já baixei, posso fechar isso aqui tudo. Agora é só executar, tá? Ele não é assinado digitalmente, então vocês vão ter que executar mesmo assim, tá? Aquele procedimento tradicional que vocês estão acostumados, todos eles, todos os forks foram assim, tá? E ele vai se instalar bem automaticamente, tá? Não tem processo de instalação, não tem nada. Aqui eu recomendo que vocês cliquem nos dois, só para evitar que ele perca a comunicação em algum momento, caso a rede mude, tá? E aqui vocês, como eu tenho orientado vocês em todos os vídeos, vocês vão precisar importar a neumônica, a chave neumônica, tá? Então, nesse momento, vocês vão digitar todas aquelas 24 palavrinhas, tá? Eu não vou digitar aqui porque esse vídeo aqui eu estou só fazendo uma demonstração para vocês e eu estou na área restrita aqui, eu vou criar uma nova chave. É só mesmo para mostrar para vocês que depois a gente vai... Eu vou mostrar para vocês o meu outro que já está rodando, tá? A outra máquina virtual que já está rodando, inclusive, está rodando com todos os meus forks juntos, né? Que não é recomendável, que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem que separar aqueles que são confiáveis dos não confiáveis. Mas isso eu vou fazer essa noite, tá, pessoal? Eu não fiz ainda, tá? Eu estou falando para vocês, né? Tem coisas que nem eu consigo fazer também com essa velocidade toda, tá? Mas, né, a gente sabe o que tem que fazer e a gente vai fazer, mas a gente vai fazer isso essa noite, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele já está sincronizando, tá? Esse banco de dados, pessoal, é bem pequenininho, tá? Eu, por exemplo, ontem não tive nenhum problema para sincronizar ele, ele sincronizou praticamente de imediato, tá? Sincronizou acho que uns 10 minutos, tá? Talvez nem isso. Se a gente, eu ver aqui que está demorando muito tempo, eu vou deixar esse banco de dados aqui na descrição do vídeo, tá? Mas se for muito rápido, eu vou acabar nem colocando na descrição do vídeo, porque vai acabar dando um trabalho a mais para vocês que não, talvez nem justifique, tá? Reparem, ó, 6.949, tá muito, muito, muito pequenininho, tá? Então, vamos ver se demorar muito, eu coloco, se não demorar, eu vou deixar sem. Na pior das hipóteses, depois eu coloco ele pinado nos comentários, com comentário marcado em primeiro lugar. A gente vê como faz, tá? Mas de qualquer maneira, pessoal, a rede começou ontem, então essa rede aqui está bem, bem, bem no início, tá? Vocês não vão ter problema para sincronizar, tá bom? Pessoal, uma vez que vocês estejam nesse passo aqui, vocês já podem adicionar os plots de vocês, tá? Então, vem aqui em plots e adicionem os diretórios de vocês, então adicionem os diretórios aqui e podem ir adicionando diretório por diretório ou vocês podem vir direto aqui na pasta, direto na pasta config.ial e copiar de um outro fork que vocês têm, né? Aquela, aquela tagzinha, que eu até mostrei para vocês em outros vídeos, eu não vou mostrar aqui de novo, eu acredito que vocês já estão acostumados, tá? Se vocês não estiverem confortáveis em fazer essa edição lá no config.ial, eu recomendo que vocês só editem mesmo aqui, adicionando os diretórios, tá? Que vocês não devem ter problema nenhum, tá bom? Então, uma vez feito isso, pessoal, vocês já vão estar farmando, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que está o meu seno, tá bom? Pessoal, olha que legal, tá? Reparem que nessa máquina virtual eu estou rodando ainda, como eu falei para vocês, todos os meus fortes, né? Todos eles estão aqui, ó, todos os 6 rodando aqui e está rodando com 6 GB de memória RAM e eu estou usando 5.2, ou seja, estou quase no limite, né? Mas reparem que legal, eu já tenho 8 nessa moeda, você ganha de 2 em 2, tá? E eu não tenho mais espaço para plots, né? Eu estou com todo o meu espaço já utilizado, né? E eu não estou mais plotando, né? Então, os meus plots que eu tenho são esses 479 só, tá? E o meu tempo estimado para ganhar está nesse momento em 11 horas, tá? Quando eu comecei aqui, estava só em 5 horas, tá? Isso foi ontem à noite, vai ser madrugada, na verdade. Estava em 5 horas, foi passando para 6, depois 7, quando eu acordei hoje, né? Eu nem lembro quanto é que estava, mas eu sei que acho que estava em umas 9 horas, depois foi aumentando, eu fui trabalhar, eu sei que eu cheguei agora, já está em 11 horas, tá? Mas não está aumentando tão rápido como eu esperava que você está aumentando, tá? Se você diz pela falta de transparência deles, não esteja aumentando tão rápido a rede, tá? Então, pessoal, eu recomendo que vocês rodem isso daqui numa máquina separada, tá? Eu, pessoalmente, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse carinha aqui junto com o Shia Rose numa máquina separada, talvez o Golgi também eu vou rodar numa máquina separada, né? Vou separar os três primeiros, né? O Shangrin, o Flax e o Sper, que são aqueles três primeiros que, em tese, são mais confináveis. Eu vou deixar numa máquina virtual. E na outra máquina virtual, eu vou colocar o Shia Rose, o Golgi e o Seno. Provavelmente vai ser isso que eu vou fazer, porque é como eu falei pra vocês, pessoal, eu não tenho condições de rodar cada um em uma máquina virtual, quem me dera se eu tivesse. Então, a minha maneira de aumentar a segurança é o separar dessa maneira, tá? E aí, os novos que vierem, que eu sentir segurança, eu vou rodar eles junto com os três primeiros que eu tenho segurança. Os que vierem depois, que eu não tiver tanta segurança, eu vou rodar junto com os três últimos que eu não tenho tanta segurança. E a partir do momento que um desses três últimos, ele for me passando um pouco mais de segurança, eu vou mudando eles pra essa máquina virtual que eu tenho mais segurança, que eu rodo os forks com mais segurança. Basicamente, é isso que eu vou fazer, pessoal. Pode ser que no futuro eu consiga rodar três máquinas virtuais, aí eu vou rodar mais segurança, média segurança e menos segurança. Eu vou ver como que eu vou fazer, tá? Esse negócio, pessoal, a gente tem que ir experimentando. Mas, pessoal, de novo, se vocês não se sentem confortáveis nesse tipo de experimentação, não façam, porque existe um risco inerente, tá? A gente tem que entender que existe um risco inerente e nada é 100% livre de riscos, tá? Como a gente coloca a nossa neumônica aqui, ali a gente, de alguma maneira, tá correndo algum risco, tá, pessoal? Então, lembrando vocês, jamais rodem isso na máquina local de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, pessoal, eu não quero me estender muito nesse vídeo, tá? O que eu queria mostrar pra vocês era isso, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Aproveitando a oportunidade pra chamar vocês pros grupos do Discord e do Telegram, tá? Aproveitando também pra pedir desculpas, pessoal, porque eu não tô conseguindo responder todos vocês nos vídeos, tá? Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo responder todos vocês. Eu vou me dedicar mais, eu prometo, mas eu não tô conseguindo, tá bom? E quem não tá seguindo o canal ainda, segue a gente e clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Aquele abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.